A polícia procura pelos quatro bandidos que roubaram cerca de 10 mil reais em mercadorias de uma joalheria hoje em Passos. Imagens das câmeras de segurança registraram o assalto. O cliente conversa no balcão com dois funcionários quando são surpreendidos pelos criminosos. Um deles tenta quebrar a vitrine blindada com o machado. Pela outra câmera, os bandidos armados rendem mais uma funcionária e outros dois clientes. A vítima de vermelho ainda é agredida. Eles são obrigados a deitarem no chão. Para este outro ângulo, o bandido de moletom azul tenta quebrar o vidro com chutes, mas não consegue. O bandido que usava o machado insiste e consegue quebrar outra vitrine. Eles pegam os relógios e as semijóias. Em um minuto entraram, quebraram o que deram conta de quebrar, que tinha vidro que não dava para quebrar e já saíram. Levaram só a mercadoria e relógio e fugiram. A gente ficou bem abalado. Segundo a polícia, o quarto bandido, que não aparece nas imagens, esperava do lado de fora da joalheria. Eles fugiram em um carro levando cerca de 10 mil reais em mercadorias. Tudo indica que o assalto à joalheria não foi o único crime que os bandidos cometeram nesta semana. O carro que os suspeitos usaram para chegarem até aqui foi roubado na última segunda-feira. A vítima foi uma professora universitária. No corpo de Luciana ficaram as marcas das agressões. Ela diz ter reconhecido um dos suspeitos quando viu as imagens do assalto à joalheria. Reconheci o carro que estava aqui na relogiaria e nesse momento, depois do vídeo, eu vi o moletom azul que foi justamente a pessoa que me pegou no carro. A Polícia Militar afirma que o patrulhamento no centro de passos é constante e que a ousadia dos bandidos foi considerada incomum. Isso que aconteceu hoje foi um fato atípico, que nós não temos esse tipo de fato comum acontecendo na nossa cidade, mas com certeza, em parceria com os outros órgãos, com o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Civil, em breve nós daremos uma resposta e faremos a prisão desses autores. Vê se a gente junta os lojistas e paga uma pessoa para poder fazer essa ronda de um lado da rua e do outro lado da rua. Vida traumatizada, não consigo sair direito na rua, sabe? E eu preciso trabalhar, né?